Fala desenvolvedores e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal da Dunk Code do YouTube E hoje, como sempre, eu estou trazendo conteúdo relacionado a desenvolvimento de games ou desenvolvimento web Hoje no caso vai ser desenvolvimento de games, que é um dos cursos que a Dunk Code hoje é líder no país O curso mais vendido, mais procurado, o mais completo, o mais anunciado também Que muita gente já está falando, está cansado de ver tanto anúncio do curso Enfim, bom, o assunto de hoje são três dicas para você lançar o seu primeiro jogo no mercado e ter sucesso Mas antes eu só tenho um aviso para os alunos do curso de desenvolvimento de games, no caso Que eu recebi alguns pedidos de aulas para serem adicionados no curso E uma das aulas que eu achei muito interessante, a sugestão foi como fazer o tile slope num jogo de plataforma Se você não está familiarizado com esse conceito É aquele tipo de chão em um jogo de plataforma, onde você vai andando de forma horizontal E aí chega um certo ponto, ele é um pouco mais inclinado, próximo tile E aí você consegue subir nele, né? Isso é muito utilizado em jogos conhecidos de plataforma como Super Mario, Mega Man, enfim É uma forma mais avançada E eu tenho uma ótima notícia, eu adicionei essa aula hoje já no curso Eu recebi o pedido faz, se eu não me engano, há dois dias e eu já adicionei hoje no curso Então é para vocês, se você já é aluno, fica livre para você dar sua sugestão de aula Eu estou sempre adicionando aulas novas no curso e para avisar que essa aula já está disponível também E ressaltando que foi a pedido de alunos Então no grupo do Telegram, nos nossos grupos privados, você pode dar sugestões de aulas sim Não é à toa que hoje o curso é o que é também, graças a vocês alunos, tá bom? Então vamos a essas três dicas para você lançar o seu primeiro jogo no mercado e ter sucesso Será que é muito difícil? Será que é muito complexo? Eu já vou te adiantar que para você lançar o seu primeiro jogo no mercado pode ser mais simples do que parece A questão de lançamento, exportar para a plataforma, essa questão técnica não tem a necessidade de eu falar no vídeo Porque tem tudo no curso, no curso você pode exportar para qualquer plataforma que você quiser Por a gente utilizar engines que permitem isso e eu ensinar vocês também como E agora, ressaltando também, mais uma novidade no curso de games é o módulo de marketing para games A gente já tem um módulo de marketing ensinando como divulgar o seu jogo, enfim Mas agora vai ser um módulo mais avançado para quem realmente quer se destacar no mercado Então nesse módulo vai ter modelos de websites que eu vou deixar disponíveis para vocês Que o designer da Dunk Code vai fazer Vai ter aulas ensinando como criar anúncio Enfim, está repleto uma vez que você já tem a sua vaga, você já garantiu a sua vaga Você recebe todas as aulas que eu sempre adiciono sem nenhum custo adicional E você é notificado nos grupos, em e-mail, então essa novidade é muito massa Mas enfim, vamos agora para três dicas simples, tá? Sem mais enrolação A primeira dica é não reinvente a roda No mundo de desenvolvimento de games, o que quer dizer não reinvente a roda? É basicamente você não querer criar algo que nunca foi visto antes no mercado Para você tentar ser o seu diferencial, tá? Primeiro que isso é muito difícil de acontecer Já existe jogo de basicamente tudo que você vai ver Então não perca tempo, não perca, não gaste sua energia Porque a gente precisa da nossa energia mental Tentando reinventar coisas que já existem, não tem a necessidade Então essa é a primeira dica Foque no simples, menos é mais Foque em jogos que já existem, que você gosta Se baseie neles, não estou dizendo para você copiar Tire suas inspirações desse jogo e crie alguma coisa própria Isso não é você estar criando alguma coisa que você vai estar reinventando a roda Porque você já tem alguma base do que você quer, né? Então, poxa, quero lançar algum jogo de plataforma Eu não vou tentar inventar alguma coisa inédita Porque já tem Então eu vou me basear em coisas que já fazem sucesso Me inspirar naquilo ali E eu fazer alguma coisa própria com base nisso, tá bom? Beleza Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a essas dicas que eu estou dando Joguem nos comentários, tá bom? Segunda dica é Não fique preso nos detalhes, tá? Isso é muito importante E, nossa, quem é perfeccionista como eu Não vou dizer que é um problema Porque eu estou onde eu estou hoje por causa disso Sou muito perfeccionista Mas isso me atrapalha em diversos momentos de desenvolvimento Não só de games, mas também programação em geral Que é ficar preso em detalhes que não são tão relevantes Então eu vou dar um exemplo bem claro pra vocês Eu não sou um mestre em pixel art, por exemplo Eu não sou um mestre em modelagem Sem me virar, faço artes legais Faço modelos legais Mas tem gente muito melhor que eu No que eu sou bom? Eu sou bom na programação dos jogos Que é o que importa, né? É dar vida ao jogo Então, se eu quero fazer um jogo E eu estou me quebrando pra fazer a arte do jogo Por que eu vou me desgastar fazendo algo Que não é o meu foco principal? Entendeu? Isso é um detalhe Claro que a arte do jogo é o coração do jogo também É o visual Mas por que eu não contrato alguém Que é bom em pixel art Ou se eu estou fazendo um jogo com flat design Ou um jogo em 3D mais avançado Por que eu não posso contratar alguém Pra fazer isso pra mim E entrar em parceria comigo? O jogo Kit Kitchen que eu lancei Eu só fiz a programação Aqueles gatinhos lindos Aqueles cenários que vocês veem Foi tudo o designer que fez Ele me passou e eu integrei no jogo Depois que eu terminei os placeholders Placeholders são artes temporárias Que a gente põe E no final você substitui pela arte original Se o seu jogo é bem programado Você em uma hora consegue fazer tudo isso Claro que dependendo do tamanho do jogo Substituindo o placeholder pela arte original Então não se prenda aos detalhes Por exemplo, está com dificuldade Em fazer alguma mecânica pro seu jogo? Será que essa mecânica realmente é importante? É crucial pro seu jogo? Se for, aí você pode chamar um programador Pra te ajudar Se não, você pode buscar outras soluções Outro exemplo bem legal Dessa segunda dica Que é não se prender nos detalhes Eu participei de uma Game Jam Faz tempo já Que eu desenvolvi o jogo do Homem-Aranha Na versão Atari Que foi o primeiro jogo do Homem-Aranha que teve E aquele Não sei se você já viu A teia que fica saindo do Homem-Aranha Tem uma mecânica ali envolvida Que tem que Envolve rotação Trigonometria, enfim E eu fiquei me quebrando O jogo basicamente já estava todo pronto Todas as mecânicas só estavam faltando da teia Que é de fato Imagina Se você já viu o Homem-Aranha Sabe como é que é Imagina colocar isso num jogo E eu estava tentando fazer idêntico ao do Atari Isso me custou algumas horas na Game Jam Pra ficar perfeito E eu acabei esquecendo de focar em outros detalhes Que talvez fossem mais relevantes E que meu jogo poderia ficar melhor na Game Jam No final deu certo Eu postei Foi um clone mesmo do jogo do Atari Do Homem-Aranha Ficou muito massa Depois eu publiquei na Google Play Só que depois de um tempo Eu acho que eu removi Por causa que estava muito igual Enfim Eu não queria deixar ali Mas resumindo Eu perdi muito tempo nesse detalhe Que eu poderia ter feito Algo que não precisasse ser tão perfeito E agora Com base nesse perfeito Que eu acabei de dizer A gente vai engatar pra próxima dica Que é Antes feito do que perfeito Sabe Essa é uma frase que eu já ouvi Muitas pessoas falando Eu sempre fui De fazer Antes feito do que perfeito Mas eu sempre Procuro atingir o perfeccionismo Mas assim Eu conheço muita gente Muitas empresas Isso é até triste Por isso que eu Pego firme nos meus alunos Pra se eles tem alguma coisa pronta Uma versão beta Alguma coisa jogável Publicarem Nem que seja em uma Game Jam Nos sites Nos fóruns Porque Muita gente se prende Nesse perfeccionismo Que eu tenho Mas eu tenho noção Que chega uma hora Que não dá mais E que eu tenho que Continuar com o meu plano Então o antes feito do que perfeito É basicamente assim Se você ficar Três anos Como eu conheço muitas empresas Que ficam pra lançar um jogo E nunca lançarem Ficarem cinco anos Sempre tem algum detalhe E aí quando finalmente Acham que tá tudo perfeito Vão lançar Depois de três anos Cinco anos de trabalho Que eu conheço Empresas assim Não foi o resultado Que esperavam As empresas Porra Desanima Abala todo mundo Fica sem ideia Né Realmente Acaba E isso Muito no desenvolvimento De jogos Tá Eu vejo isso mais No desenvolvimento de jogos Porque entra muito Uma questão criativa Da pessoa Programação web De software Algo mais Que a pessoa Ah não Tem que fazer isso Isso e isso Né É isso ou não é nada Desenvolvimento de games O antes feito do que perfeito É uma coisa criativa Então a gente sempre vai querer o melhor Mas se você ver que você tá muito obsessivo Querendo que fique muito perfeito aquilo E você nunca colocar no mercado Você só vai atrasar E quando lançar Talvez não seja O que você tava esperando Antes feito do que perfeito Se você já tem uma versão boa Do seu jogo Que você considera Que já é jogável Não tô dizendo pra já lançar no mercado Nas lojas Enfim Mas já comece a divulgar Reúna grupo de pessoas Pra jogarem o seu jogo Divulgue em grupos As dicas que eu dou no curso Participe de game jams Tá Antes feito Do que perfeito Eu não tô dizendo pra você fazer Uma coisa má feita Né Ou não perfeito Mas Não fique obsessivo Em coisas que talvez Não tenham tanta relevância Tá bom Essas foram as três dicas de hoje Eu reuni com bastante carinho Tá Com base no que eu vejo O mercado hoje Com base nos alunos da Dunk Espero que você tenha gostado Dúvidas A gente se vê no grupo do Telegram Comentários Joguem aqui embaixo Sugestões pra vídeo Sugestões pra aula Se você é aluno Você pode dar sugestões de aula E sugestões pra vídeo Joga aqui nos comentários Eu vou ter o maior prazer Beleza? Te desejo um forte abraço Hoje é segunda-feira E vamos com tudo Nessa semana Programar muitos games E muitos sistemas Valeu